E agora nós vamos falar da 17ª edição do Leilão do Amor. Eu estou recebendo aqui nos estúdios a Leda Garcia de Souza e o Lucas Tomé, atleta aí do... como é o esporte lá que você está a praticar? É o squash. Squash, rapaz. Ei, Lucas, hein? Muito bem, mas a gente não vai falar de esporte agora, a gente vai falar de Leilão do Amor, a 17ª. Leilão tradicional, primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós que agradecemos. Nós, aliás, aqui eu quero fazer um agradecimento ao Grupo RCN em especial, que é um dos nossos maiores apoiadores, através da pessoa do Lucas Congro, que é o intermediário aqui com todo o Grupo RCN, e que nos proporciona divulgar esse evento e nos ajuda muito. Leda, é um leilão, já está na sua 17ª edição, tradicional aqui em Três Lagoas. Isso, é um leilão que está na sua 17ª edição, é um leilão que já está consolidado aqui na cidade, né? E tem a participação de toda a nossa comunidade, dos produtores rurais, do comércio em geral, e das pessoas físicas, que às vezes não tem comércio, não tem propriedade, mas faz algum bordado, faz alguma atividade manual, e faz questão de doar também. Então, isso é muito bom, que tudo que é arrecadado será vendido nesse leilão e todo esse recurso vai ser todo direcionado para o Hospital de Amor de Barretos. É isso que é importante, né? A gente fala do leilão, as pessoas falam, ah, mas para quê? Para onde vai? Então, está aí, é em prol a uma instituição que tem um belíssimo trabalho e atende não só a comunidade paulista, mas várias pessoas de outras regiões também procuram o Hospital do Amor lá de Barretos. Programação, Leda, para este final de semana? O leilão é no domingo, mas no sábado já tem uma programação especial. Sim, só para aproveitar o gancho, em 2021 foram mais de 380 pessoas atendidas de Três Lagoas, né? Então, gratuitamente, um tratamento extremamente humanizado, com as maiores tecnologias em medicamentos, em máquinas, então, realmente, Barretos faz a diferença e traz a cura para muita gente dessa maneira. Atendidos de graça e com muita humanidade. E amanhã a gente começa, né, Lucas? A caminhada, né? Passos que salvam. É um evento para chamar a atenção das pessoas sobre o leilão, sobre a importância do hospital e também falar sobre questão de saúde. Então, é abordado isso. Lá no evento vai ter, vai ser na Lagoa, né? É, amanhã a partir das 8 horas. Isso, amanhã a partir das 8 horas vai ter uma tenda também com venda dos convites, para o pessoal que quiser adquirir o convite para ir no leilão no domingo. E quem quiser ir lá fazer o passeio, conhecer mais sobre o trabalho do hospital, vamos estar lá conversando. Essa campanha do Passos que salvam, ela é no Brasil inteiro, simultaneamente. Então, todas as cidades fazem essa caminhada em prol da prevenção do câncer infanto-juvenil, que é um câncer que atinge as crianças e que pode ser detectado precocemente e pode ser curado. Então, a importância dessa conscientização. Então, quem puder estar na Lagoa com a gente amanhã, às 8 da manhã, vai ser das 8 às 10, né? Também já está consolidado um evento que já acontece há bastante tempo. E lá nós vamos ter uma tenda vendendo o restante dos convites do leilão e do almoço delicioso do Brutus, que nós vamos ter domingo no Parque de Exposições. Muito bem. Agora, Leda, conta para a gente aí, onde que nasceu essa ideia do leilão de amor? Esse leilão, ele é mais um que foi criado a partir de Barretos, porque Barretos veio com essa demanda, porque o hospital de Barretos, lá nos seus primórdios, ele correu o risco, inclusive, de fechar. E aí, por conta dos produtores rurais, amigos, que o presidente do hospital é um produtor rural, e esses amigos começaram a fazer leilões para mandar recurso para Barretos, para ajudar. Isso foi disseminando, espalhando. A fama de Barretos também, como qualidade no atendimento, foi espalhando, as pessoas querendo ajudar cada vez mais. E hoje em dia, mais de 800 cidades no Brasil inteiro realizam esse leilão. Agora, Lucas, ainda tem ingressos. Como é que eu faço para comprar esses ingressos para o delicioso almoço, né? Porque é o leilão, mas é acompanhado aí de um almoço maravilhoso, que vai ser confeccionado pelo Brutus neste ano. Exatamente. É, o pessoal do Brutus vai estar lá, com churrasco, que é tradicional, todo mundo sabe a qualidade. E os ingressos ainda tem a venda no escritório do CS. E na Best Life Academia. Na Best Life Academia. Ali tudo no centro, fácil acesso. Quem tem que correr para pegar os últimos ingressos, que está tendo muita procura mesmo. Ô Israel, além do almoço do Brutus, nós temos também, já pela terceira vez, com a gente, os chefes, os cozinheiros do amor. Capitaneados pelo chefe Amon, que já é bem conhecido na cidade, né? É um expert na gastronomia. E o chefe Amon está trazendo mais quatro companheiros, que vão fazer comidinhas especiais. Teremos umas estações a partir das 14 horas, até o final do leilão, que vai ser em torno de 5, 6 da tarde. E essas pessoas podem comer lá ou levar para casa essas comidinhas. Vão ser tilápia, fritinha, vai ter brownie com sorvete, vai ter o arancine de siciliano, vai ter empanados. Vai ser um dia meio... Além de ajudar, vai ser gordíssimo. Eu gosto de falar do evento, porque você está falando do cardápio, e eu tenho um problema sério, eu já acordo com fome. Então, 17 horas... Já começa a salivar. E quem conhece o chefe Amon e outro chefe de cozinha sabe da qualidade ímpar que essas pessoas têm. O que eu gosto também de falar muito sobre esse leilão é que como que envolve toda a sociedade de Três Lagoas, como que as pessoas se dedicam e abrem mão do seu tempo para ajudar aí neste leilão, né? É. Todo o... Por trás do leilão, ele demanda um tempo. Desde julho, agosto, a gente começa a se reunir para que o leilão aconteça no final do ano. Então, assim, dá trabalho, todo mundo se doa de verdade, ninguém cobra nada por isso. E você vê realmente que muita gente ajuda de coração, como a Leda falou. Mesmo quem não tem condições de doar algo muito valioso, mas que faça um trabalho artesanal, uma pequena coisa, ela vem atrás da gente para doar, porque sabe que aquilo vai agregar no leilão, vai ajudar. E é a forma que a pessoa tem de ajudar, que seja comprando o convite, indo lá, ou comprando e tem gente que nem vai, só pelo simples fato de ajudar, ou doando alguma coisa, ou participando do leilão, dando um lance em algum lote que vai ter disponível. Então, assim, a comunidade ajuda muito. As empresas também, a gente depende muito das empresas. Três Lagoas se envolve mesmo no leilão e é o 17º. Então, é bem tradicional, a cidade já conhece, sabe do bem que o hospital faz para as pessoas, né? E também para as pessoas de Três Lagoas, que são tratadas lá. Muito bem. Leda, fala para a gente da expectativa para este ano, se a gente fazer uma comparação com o ano passado. Olha, eu acho que vai ser... Lembrando, né, Leda, lembrando que ano passado a gente estava saindo de uma pandemia, né? Ainda lembro, durante a gente fazendo as reportagens, você comentava que estava um pouco tenso, preocupado por causa da pandemia, se poderia ou não ter aquela aglomeração, né? Esse ano, não. Esse ano, pelo menos, nós temos notícias de Covid, mas ainda não é aqui em Três Lagoas. É, felizmente, a gente conseguiu ajustar a essa problemática da pandemia e nós fizemos, no ano retrasado, um delivery, que as pessoas iam de carro comprar, que foi fantástico, a País de Acaipira, né? O ano passado, nós fizemos também um almoço, que deu certo, com a parceria com a maçonaria, com um número um pouco menor de pessoas, mas também foi muito bom, né? E esse ano, felizmente, vai dar para a gente reunir mais pessoas, vai ser uma confraternização. E é importante lembrar, Isabel, que o nosso leilão, ele começa a partir das 11 e ele vai ser transmitido pelo aplicativo ou pela internet, Rural Play, www.ruralplay.com.br, para quem estiver fora da cidade, para quem estiver onde não pega a TVC, porque a TVC também vai transmitir, ela vai ser a retransmissora do leilão. Então, isso é muito legal, porque dá chance das pessoas participarem, mesmo não podendo estar lá com a gente presente. Muito bem. Vocês têm alguns dados, números de alguns Três Lagoenses que estão, neste momento, precisando do atendimento lá do Hospital de Barretos? Como eu falei, são sempre mais de 300, né? Nós temos várias pessoas conhecidas, tem pessoas que estão voltando, que já foram curadas. Então, Três Lagoas, todos os dias sai um ônibus de Três Lagoas, sai lá da rede feminina para Barretos. Então, todo dia à noite, sai às 11, amanhece lá, a pessoa faz o tratamento que tem que fazer e volta. Então, por ano, são mais de 3.500 atendimentos para essas 300 pessoas que normalmente vão de Três Lagoas para Barretos. Então, fica aí o nosso apelo para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Participe do 17º edição do Leilão do Amor, que acontece no domingo, mas lembrando que sábado já temos aí um evento, a caminhada Passos da Saúde. Passos que salvam. Passos que salvam, que acontece lá na Lagoa Maior. Leda, mais alguma informação que eu esqueci de perguntar, que você quer acrescentar, por favor? Eu quero agradecer muito o apoio, depois o Lucas vai falar, se eu esquecer alguma coisa. Eu quero agradecer muito o apoio do Grupo RCN, reforçar esse apoio, que é muito importante para a gente. Agradecer o apoio das Óticas Rever, que é a nossa patrocinadora, da Tila Brás, patrocinadora também, e de todos os doadores que até agora nos proporcionaram os animais, as prendas. Agradecer a Best Life, na figura do Chico, porque o Chico é a nossa infra, ele que monta tudo, a infra do buffet, de tudo que vai acontecer. Enfim, são muitos agradecimentos que a gente tem que fazer, me perdoem aqueles que eu não citei, mas se sintam abraçados e muito, muito gratidão do fundo do coração. Exatamente. Além das empresas que estão envolvidas no processo do leilão, agradecer todo mundo que se doa e doa alguma coisa para o evento. Pessoa que a gente nem conhece, que vem atrás da gente, corre atrás, que quer ajudar mesmo, ou que conhece alguém que já teve alguma, já precisou do hospital, ou que a própria pessoa precisou, um familiar. Então ela se sensibiliza, sabe da importância. E assim, só um detalhe da questão financeira, que realmente é o que importa, o hospital tem um custo mensal de mais de 40 milhões de reais. Então assim, e ele é um terço só desse valor, vem do SUS, do governo federal. Fora isso, eles dependem de doação mesmo, seja dos leilões que acontecem no Brasil todo, ou dos artistas também, que muitos artistas ajudam o hospital. Então assim, é importante o leilão. Se não existirem os leilões, como você comentou na época da pandemia, todo mundo preocupado com o que ia acontecer, e deu certo, graças a Deus, se não acontecessem os leilões, o hospital poderia fechar, ou atender menos pessoas, e não é o caso. Eles estão atendendo cada vez mais, com qualidade, quem já foi sabe que tem a qualidade, para todo mundo, toda a família envolvida. É referência, né? É referência. Sim, qualidade também, o atendimento humanitário e a qualidade do atendimento, questão de saúde mesmo. Então assim, o leilão é importante. E você falou de comparar, né? Nos últimos dois anos, em 2020, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer o leilão virtual, com a entrega do almoço pelo drive-thru, e arrecadou 450 mil reais, valor limpo, na mão do hospital. Aí ano passado, 2021, nós passamos dos 500 mil reais, arrecadados, limpos, na mão do hospital também. E esse ano a ideia é sempre superar, continuar superando. Estamos na torcida, meu amigo Lúcio. Estamos na torcida para que esse ano realmente supere a expectativa. Agora, só para a gente fazer uma comparação. Quanto é que você falou que gasta o hospital por... 40 milhões de reais por mês. Olha só, gente. É o gasto, para ter todo esse atendimento. Se a gente colocar aí 40 milhões por mês, e o valor que foi arrecadado no ano passado, ou seja, é apenas um grão de areia, né? E mesmo assim, são pessoas que se dedicam a ajudar, são pessoas que estão ali em prol a fazer o bem. Então, vale a pena você que está aí nos acompanhando, comprar o ingresso. Se você não quiser participar do leilão, vá pelo menos saborear aí o almoço, que vale a pena realmente. Olha, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por estar aqui. E a gente sempre está de portas abertas aí para anunciar o bem e ajudar sempre o próximo. Leda? Obrigada, obrigada, Totó. Obrigada, viu, Israel. Obrigada a todos vocês, Grupo RCN. Um grande abraço e conto com a presença de todos. Amanhã cedo na Lagoa, a partir das 8, e no domingo, a partir das 11, lá no Parque de Exposições, o Sindicato Rural de Três Lagos também, que é nosso parceiraço, cedeu todas as suas instalações. Lucas? Obrigado, obrigado pelo espaço aí.